Música Dá uma olhada aqui gente, Kusuri, Kusuri, Kusuri significa remédio em japonês E é onde nós estamos agora, nós estamos numa farmácia e eu vou entrar e mostrar para vocês como é que é Ó, a porta se abriu, a gente vai lá dentro, a Juju já está lá, ó Cadê a Juju? Quer o carrinho, quer o carrinho Vem, vem com o papai, vem Ó, vamos lá, ó, mostrando aqui já a farmácia Ó, entrando aqui na farmácia já tem a parte de medicamentos mesmo, né? Tem aqui, ó, coisas para as crianças Use o Google Tradutor, porque realmente nem eu sei ler, então, né? Leitura em japonês é muito complicada, mas com o Google Tradutor a gente consegue resolver na hora Vou te mostrar até agora, quer ver, ó? Vou pegar meu celular aqui Eu abro aqui o Google Tradutor, ó Tá na máquina fotográfica, ó Você põe aqui na frente, ó, dá uma olhada, ó Ó Ó Ó, para gordura e prisão de ventre Já achamos um negócio aqui para se precisar ter um piriri, ó Ó Tá vendo, ó Tonturas, vertigens, tudo na hora E o preço, ó, 3.600, né? Você vê que legal? Então, para você que viaja, você pode ficar tranquilo que é isso O Google Tradutor resolve para você, né? As mais variadas dúvidas, né? E claro que quando você viaja com o guia, no caso, o japa está à sua disposição também, ó Dá uma olhada Impossível de você ler alguma coisa, né? Claro, só para japonês mesmo E mesmo os japoneses, andei conversando com alguns aí, eles falam E eu não sei ler todos os... os... Candis, né? Que são aqueles... esses ideogramas Porque são mais de 3.000 diferentes A vantagem é que hoje, aqui nos Estados Unidos, muitos já estão escritos em inglês, ó Your Smile, Trial Set, Apache Lee Então você já começa a entender um pouquinho, tá? Mas antigamente, 10 anos atrás Opa, a Julia já tá, ó Passa a cestinha Pegou a cestinha, Julia? É da menina É da menina? A Julia já escolheu? Não tem do menino Não tem? Do menino? Não? Tá bom, então vamos mandar aqui, ó E vir na farmácia, ou vir no mercado Ou nas lojas de Hakuyen, né? Que é 100 iens, que dá menos que 1 dólar, gente É na faixa de 3 reais 100 iens na faixa de 3 reais Então, tá muito barato Muito barato mesmo Por isso que o japa diz, ó, vale a pena, ó Olha aí o sabão, ó Aqui, inclusive a farmácia no Japão Ela é meio que um supermercado, ó Isso aqui eu comprei ontem, inclusive, ó Que é pra lavar roupa, ó Vem uma caixinha, sabe aquelas cápsulas? Que já vem com amaciante, que vem tudo Aí, ó Tipo 2... Menos de 2 dólares, 8 reais, ó Vem... Quantos vem? Cadê, cadê, cadê? Nem achei, mas deve vir uns 20, ó E a Julia só carregando aqui, ó Sacola aqui Olha lá, ó O que que você achou aí, Julia? Olha o suco Você quer o suco? Eu vou experimentar Você vai experimentar? Ela vai experimentar o suco, ó Dá uma olhada aqui Julia, você tá pondo muito Tá? Escolhe menos, tá? Vem aqui, papai Vem Ó O duro aqui do Japão é isso As embalagens são muito bonitas, gente Tudo Que é isso? É suco, ó Então a criança fica louca Ela quer pegar tudo Vem Cada uma daqui pra cá Ó Toda parte de, né De lavanderia mesmo, né, ó E eu tenho certeza que você vai Se divertir Porque eu me divirto quando eu venho No supermercado ou na farmácia, ó Olha o prendedor de roupa aqui Ele é bem grandão, ó Porque eles prendem a roupa num ferro Né? Não é no varal com corda É um ferro Então eles são super grandes Esses prendedores, ó Isso aqui que é o lencinho de papel, né Kleenex Que a gente tem aí nos Estados Unidos e tal Eles usam como guardanapo, tá? Então se chegar aí em casa e tal O pessoal vai te dar um lencinho de papel desse aqui Tanto que tem de monte, ó Olha o tamanho das embalagens, ó É papel higiênico Vou mostrar o preço aqui, ó Doze por duzentos e noventa e oito iens, ó Duzentos e noventa e oito iens, ó Duzentos e noventa e oito iens dá uns dez reais Então vem doze papéis de higiene Ou seja, é quase tipo o mesmo preço do Brasil, né? Né? Aí uns pais caros Que é aquele que tem folha dupla, folha tripla Então você vê aí Muitos têm escrito em inglês, ó Botanical Shower Toilet Paper, tá vendo? Então dá pra entender E mesmo quando não tá, ó Cinquenta metros, né? Então dá pra entender, ó Total de seiscentos metros Você vai entendendo E como eu te falei Use o Google Tradutor que ele vai te resolver Pode ter certeza, ó O lencinho umedecido E aqui, ó Comida, ó Farmácia, hein, gente? Estamos na farmácia Tem aqui, ó Carne, ó Carne de porco, ó Frango Pango, ó Ó, pãozinho Verdura Tem tomate Cebola, ó Ó Doces Ó, iogurte Sucos Tem tudo aqui Na farmácia, ó Leite Vamos comparar o leite, por exemplo O leite é cento e setenta e oito iens Então dá mais ou menos Sete reais, ó Um pouquinho mais caro Ó, o tofu Pra variar também Ó o tofu Ó o preço do tofu, gente Trinta e nove iens Trinta e nove iens, tá? Tipo, dois reais Um tofu Nem dois reais Um reais e cinquenta São tofu É uma paz do céu É muito barato Ó, o daikon Que é aquele Conserva de nabo, ó Dezoito iens Cara do céu É nada São centavos, né, Jaquinho Macarrãozinho já Que você já põe direto No yakisoba, ó Já vem prontinho Só colocar as verduras A carninha E pronto Na panela tá pronto Rapidinho, ó Agora outra coisa Que já que fica a cara É isso Presunto, por exemplo, ó Quatro fatias de presunto Cento e noventa e oito iens Que dá uns sete reais Quatro fatias, tá? Sete reais Três fatias, ó De presunto por cento e noventa e oito Então O que é mais ocidental É mais caro Bem mais caro Aqui, ó Esses lamen aqui, ó Isso é baratíssimo Aqui você tem por Menos de três reais Quatro reais Aí você vai encontrando Várias Vários tipos aí de lamen, ó Aqui, ó Essa parte aqui eu adoro, ó Mesmo na farmácia Ou na conveniência Ou no supermercado E no restaurante, gente O preço da cerveja não muda muito Tipo uma lata aqui, ó Essa aqui, açaí Essa aqui, ó Eu adoro essa Super Dry Açaí É duzentos e cinquenta e oito iens Então dá uns seis reais Mas é um latão, né Grande Latão Seis reais Aí você vai no restaurante Tipo uma cerveja é oito reais Tá? Então, aqui não tem aquela De ah, vão no mercado Comprar um monte Põe na geladeira É nada Vai no restaurante mesmo Porque o preço é praticamente o mesmo E a vantagem é isso Olha a quantidade A variedade De latinhas Diferentes Cara Tem É zero não sei o que Zero Calorias Ó Tem da Kiri Kirim Tem da Açaí Tem da Saboro Tem da Ah Meu Deus do céu Iebsu Iebsu Premium Mouse Eu adorei essa Premium Mouse também ontem Né? Santori Ó E esse é a farmácia, gente Olha isso Né? Água mineral Água mineral aqui ó 2 litros Vamos mostrar aqui ó 2 litros por 89 Tá? 89 dá 2 3 reais 3 reais Olha só 3 reais 2 litros de água É mais barato que no Brasil Tá? 1 litro e meio no Brasil Tá geralmente acima de 4 ó Congelados Tem de tudo Aqui ó E é aquilo Use o Google Tradutor Porque senão você não vai entender não Ó Tá aqui aberto Aqui também Tem sorvete Ó E aqui tem as embalagens Não o packzinho de 6 Você já leva o pack de 6 É um pouquinho mais barato Mas como eu te falei A diferença é muito pouca E o legal é isso Você chega aqui Olha a marca do sorvete ó Tem da Hershey Chocoball Tem... Cadê o Hagen-Dazs? Tem Hagen-Dazs Também tem Loft Então você tem as melhores marcas aí pra você curtir aqui ó Hagen-Dazs Sabe o que é o Hagen-Dazs? Hagen-Dazs ó Custa 258 Que dá mais ou menos uns 8 reais, tá? Então Eu acho que é mais barato que no Brasil ó Aqui lá mais latinhas de cerveja Aqui já tem Sake Tem o Shoshu Que é aquela bebida tradicional aqui Basicamente eu só encontro no Japão Eu nunca vi no Brasil o Shoshu Então Já tomei um golinho Achei mais ou menos Não é... A minha praia é cerveja mesmo ó Amendoim vinho, castanha ó Refri Refri zero Cara é muita coisa diferente Que você tem no mercadinho Aqui Super legal ó Outra aqui ó Óleo Aliás, aquele lá é chá Aliás, o chá verde aqui é super barato, cara Aqui ó Chá verde da Quirinha 2 litros, 118 ó 2 litros custou 4 reais 3 reais 3 pra 4 reais Então é Vale a pena demais Você encontra coisas diferentes Como eu falei Aqui toda parte de comida ó Tem Shoyu, tem ó Ó Isso aqui A gente encontra no Brasil o Miscan É pra você fazer o sushi né É o... É o sul né Aquela... O vinagre pra você fazer o sushi ó Shoyu Kikomão Pra mim é o melhor do mundo Ó Garrafa grande 328 10 reais A grande ó Eu já vi essa garrafa no Brasil Se não me engano Era quase 100 reais Tá Aqui é 10 Então ó Claro Falei O que é tradicional daqui é barato E o que é ocidental Que é né Do Brasil no caso Ou dos Estados Unidos Do europeu É caro ó Alga também Alga super barato ó 268 Dá uns 8 reais Vem um pacotão ó Pacotão Vem com Não sei se são 7 Devem ser 7 algas Mas e outra Olha a qualidade né Dessas algas ó Gente Já dá pra passar a vontade De levar tudo Ó o macarrãozinho Japonês Aquele feijãozinho doce né Ai batata pringles Tem também Então tem de tudo Numa farmácia Ó Sembei Ei Sembei eu adoro Sembei daqui é um pouco Diferente do Brasil Esse é mais parecido Com o brasileiro ó Né 98 Custa 3 reais 3 reais Um pacote de bolacha 3 reais Isso aqui no Brasil No mínimo é 20 No mínimo é 20 Olha aí Onigiri mesmo Sabe aquele onigiri né Que vem com Com alga por fora E tempero por dentro Aqui ele custa Na faixa de 3 reais No Brasil Alô pessoal Do Mercadão Shangri-La Londrina Esse dia eu fui lá Tava 9 reais Gente Vamos baixar esse preço aí né Por favor Acho que a gente não merece Pagar 9 reais Num onigiri Sendo que é basicamente Só arroz Super barato A batatinha pringles ó Júlia só tá pegando Põe na cestinha Júlia Né Ó Olha as bolachinhas aqui ó Do Hello Kitty ó Por isso que a Criançada fica louca Olha o chocolate Ai 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 Chocolate bala Mano Ó A patrota aí ó Olha o Google Só no Google ó Só no Google Tradutor Aí vai achando alguma coisa que gosta Já põe na cestinha Aí O de tchanzão aqui paga né Papai paga fazer o que? Ó Então assim A dica é Onde você encontrar Pode comprar tá? Não tem muita diferença de preço não Então Ah não Vamos no mercado grande Porque é conveniência né Eu que falo O Brasil Explora as pessoas Você vai na conveniência Tipo Tudo é o dobro Aí você vai no restaurante É o quíntuplo Enquanto que no mercado É o preço normal Aqui não Aqui basicamente Ante conveniência Farmácia Supermercado Restaurante Não chega a ser o dobro Tá? Ontem eu tomei chope ali em Nagoya Na faixa de 500 ienes um chope Ou seja 10 reais 11 reais Um chope 12 reais Grande aquele de 500 né E que eu falei Aí você vem no mercado A cerveja latão custa 7 Então E aqui O diferente aqui dos Estados Unidos É que aqui não tem tipo né Não tem gorjeto Então você não precisa da gorjeto Fica mais fácil pra você calcular o preço Porque nos Estados Unidos Você pega uma cerveja Você paga 7 dólares Que já dá 35 reais Aí mais o imposto Já vai pra 40 E mais o tip Que é a gorjeta Ou seja Ela vai pra 50 reais Cara Um chopinho lá vai pra 50 reais Nos Estados Unidos Tá? Ó Fralda de neném ó Tô te mostrando um pouquinho Da farmácia Pra você ter uma ideia aí Do que é uma farmácia no Japão né Já passamos por aqui A parte de lavanderia ó É aquilo Tem tudo Tudo que você quiser Tinta de cabelo Produtos A vitamina Tudo que você precisar Você encontra Aqui na farmácia No Japão ó Rapaz do céu É muita variedade Tá? Tudo, tudo, tudo mesmo Então O Brasil A farmácia basicamente é de medicamento né Aqui tem tudo pra você Tem até as coisas que estão em promoção ó Que estão mais baratas Tudo que tem essa etiquetinha amarela Geralmente é promoção Ó Olha essa parte de cosméticos Mulherado fica louca né As melhores marcas Por isso que a pele da japonesa É tão né Limpinha Lisinha ó Olha que a pele da japonesa aqui ó Que coisa linda né Olha Porque os produtos também Os produtos que tem cara É tudo barato cara Tudo barato Então Você vem pra cá e faz a festa tá? Você que quer vir pro Japão ó Vem com o Japa da TV Opa Olha quem eu encontrei aqui de novo ó Quem eu encontrei Hã? Cadê essa cestinha? Fala oi 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 A Julia quer falar oi 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 Fala papai te amo Tinta de cabelo ó Produtos Cremes Ave Maria Então Esse foi um basicão aí do que é uma farmácia no Japão É A gente vai continuar aí nossa viagem A gente vai ter mais de um mês no Japão Então a gente vai mostrar muita coisa pra você Muitas Muitas dicas pra você vir pro Japão E claro se você quer vir bem acompanhado Já deixa marcado aí em Abril de 2025 É o próximo grupo do Japa A gente vem pra cá Aí eu já tô Eu tô aqui explorando isso Pra montar um roteiro perfeito pra você Pra gente explorar o máximo possível E gastar o mínimo possível Muita gente A maioria Todo mundo fala Compra aquele JR Pass O passe de trem Eu não comprei Tá? Por que? Pagando individualmente É um pouquinho mais caro? É Porém você não viaja todo dia Não é? Comprando o passe de trem Você compra lá 14 dias Você tem 14 dias pra viajar A não ser que você queira ir de ponta a ponta Você vai lá pra Saporo Aí você vai lá pro Sul Aí sim sairia muito caro você comprar separado Agora se você vai fazer o basicão Tóquio, Osaka, Kyoto, Nagoya Ou eu acho que é o caso de Osaka Eu acho que não vale a pena Nós vamos daqui duas semanas pra Osaka E eu vi lá o passe do trem Do Shinkansen Que é o trem bala Custa na faixa de 50 dólares 60 dólares Então Dá 250 reais E se você compra o passe Você vai pagar lá 2 mil reais Num passe Que as vezes você vai ficar 5 dias parado em Tóquio E tá contando os seus dias Por isso que eu digo Vai viajar pro Japão Entra em contato com o Java Porque a gente tem as melhores dicas Pra você viajar do jeito que você quiser Ó E a Ju tá se divertindo Dá uma olhada ó Ela tá se achando ó Cestinha na mão Cantando Tá cantando Júlia? Olha aí Ei Papai Coruja Papai Fica Louco Papai Babão Então é isso Essa foi a dica de uma farmácia Sempre que você vê as olhadas Isso é Kusuri Kusuri Remédio Então Entra que a farmácia vale a pena É um passeio Já pra da TV Pensou em Japão? Pensou em Itibã? Fale conosco 0800 600 51 15 Tchau Tchau